Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos começa mais uma vez delicioso. Temos uma convidada especial como todos os outros, claro, mas é uma história que na verdade é uma história de vida, uma história de cura e que infelizmente poucos dão tanto valor. Que é a terapeuta Inês Abidala. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada, Sida. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Na verdade, esse tema é um pouco polêmico, um pouco desconhecido, mas muito valorizado, né, Inês? Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, que além disso tudo, você também é professora de Educação Física formada. Fala sobre a terapia. Então, eu venho de uma história do corpo, né, que a educação física me permitiu transitar e trabalhar muito tempo com isso. E daí eu iniciei uma formação em psicoterapia corporal em Vitória, que é uma terapia bioenergética, que trabalha exatamente com as energias. E o interessante é que quando eu me vi psicoterapeuta formando, eu me senti mais psicoterapeuta que professora de Educação Física e resolvi enveredar por essa história. Daí eu montei meu consultório em Vitória, por lá trabalhei muitos anos e percebi ao longo da minha caminhada que era mais do que só aquela coisa de você estar ouvindo, interpretando, ouvindo a linguagem do corpo, que é o diferencial da terapia corporal pras outras práticas, que a gente sabe que a mente mente, mas que o corpo fala a todo momento. É verdade. Então a gente usa o discurso como um segundo momento, mas a gente fica preso mesmo ao corpo que fala. E aí eu fui vendo que as pessoas precisavam mais do que isso. Experimentos com florais na Inglaterra, com o doutor Eduardo Barr, me trouxeram essa convicção de que quem tem um emocional, quem tem humor melhor, procura mais rápido. A auriculaterapia, que é a acupuntura na orelha, também me trouxe uma outra visão de que a gente pode trabalhar nervos, os órgãos imusos de forma sistêmica, o corpo inteiro através da aurícula, a cromoterapia, que é uma ciência, a terapia reiki. Então eu fui misturando, fazendo esse mix de técnicos, e fui percebendo que as curas se davam, a harmonização se dava muito mais do que só quando eu trabalhava com a psicoterapia corporal. Enquanto eu demorava assim oito meses, dez meses, para dar uma alta com essa abordagem, eu misturando várias abordagens, várias técnicas, eu conseguia dar alta com três meses, quatro meses, que é um tempo recorde. Então essa terapia holística, que é a terapia que trata o todo das pessoas, o holo, um termo grego que significa todo, essa terapia vem tratar o corpo físico, mental, emocional e espiritual, sem conotação religiosa nenhuma. Como é feito? Pois é, aí dentro de um setting terapêutico, eu ouço a pessoa, eu observo o que ela vem trazendo, que área da vida precisa ser mais potencializada, e aí cada pessoa vai por um caminho. Por exemplo, tem pessoas que vão muito bem pela terapia floral, tem pessoas que não respondem com a floral, aí já tem que ir para a terapia reiki, já vai procurar uma terapia, Então cada um é o cada um. A terapia reiki, o que é feito? Como é feito? Onde você atinge mais? Isso. Terapia reiki, ela é indicada para todas as pessoas, no tratamento é um paralelo, a gente estabelece um complemento, todas as terapias são complementares, todas as terapias são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, e o mais bacana disso tudo, é que tanto o reiki, quanto qualquer outra técnica que eu tenha citado, além de dar resultados muito bons, são normalmente de origem oriental, então a acupuntura é chinesa, o reiki é japonês, e eu faço normalmente, depois que eu faço essa avaliação, percebo qual o caminho, no caso do reiki, é uma terapia de imposição de mãos, a gente precisa de quatro sessões, no mínimo a doze, para estabelecer todo um trabalho de harmonização. E por que as pessoas falam em cura e harmonização? Porque na realidade, só a cura, quando a harmonização, um organismo harmonizado, ele estabelece uma cura, ele se complementa, ele se navega pelas questões da saúde a todo momento. Agora, um organismo agitado, preocupado, conturbado, dificilmente ele consegue se harmonizar. E o que é o estado de saúde alterado? O que é o estado da doença? É a desarmonização dos quatro corpos. Quando a gente harmoniza os corpos, a gente consegue que essas questões se estabeleçam, ou seja, saúde em primeiro lugar. Você diz quatro corpos. Na sua língua, você entende. Mas o que é quatro corpos? Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material aqui na Terra. Isso independe de crença religiosa. Nós todos temos um corpo espiritual. E nós somos um conjunto de quatro corpos. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. E na realidade, o físico e o mental geram o emocional e o espiritual. Esses são os quatro corpos que precisam ser tratados na terapia holística como um todo. O que a gente vê hoje nas terapias tradicionais, é que se trabalha o sintoma e não a causa. Nós trabalhamos a causa. Nós trabalhamos o ser. Nós trabalhamos a pessoa. E não a doença. É verdade. Então, quando o meu foco está na pessoa, eu vou cuidar do que ela realmente precisa. Qual a necessidade dela? O que ela vem trazendo? E o maior barato disso tudo é que a gente consegue, pelo menos eu trabalho com esse foco, com essa meta. Potencializar a pessoa. Minha missão é potencializar a pessoa e ajudar essa pessoa a resgatar a alegria de viver. Expectativa de vida. Novas expectativas. É. E mudança mesmo, sabe? Passa pela mudança. Eu tenho aqui, por exemplo, Cida, um livro de depoimentos em que a gente tem várias pessoas de forma espontânea que escrevem. Eu tenho até casos já de cura de tumor no útero. Utilizando essas práticas. Mas cura? Cistos no joelho cura. Eu tenho até o laudo aqui do antes e do depois. Cura de tumor. Essa ausência de tumor. Em três meses de tratamento, o tumor sumiu. É, assinado pelo médico. É, laudo mesmo. É, realmente é um laudo. E aqui comprova que o médico está comprovando que realmente a paciente foi curada. E ele, e este médico, você tem ciência que ele aceitou numa boa, ele compreendeu, ainda deixou algumas dúvidas na cabeça dele. Será por quê? Será que isso realmente curou a minha paciente? Ou tem alguma coisa além disso tudo? Olha, eu estou honesta. Eu não busquei saber qual foi o parecer do médico. Eu sei que ele ficou muito feliz porque a paciente apareceu de uma forma e depois do tratamento de outra. Mas questionou e até onde eu sei também não atribuiu o resultado só a isso. Então você, sinceramente, eu não sei muito o que o médico realmente se manifestou. Mas eu acredito que como ele parabenizou, deve ter ficado bem contente com o resultado. Porque quem não ficaria de ver uma cliente que iria submeter uma cirurgia, né? Ficar sem a cirurgia, ficar isenta disso porque com técnicas complementares, integrativas, como a Organização Mundial de Saúde chama, né? Considera, a pessoa vem e consegue obter a cura. E essa paciente que foi curada, o que ela deixou a transparecer para você? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a olho com Sida Campos E a paciente? O que ela diz de tudo isso? Então, no início ela ficou muito espantada. Porque ela não foi buscar essa cura. Ela foi buscar harmonização. Ela foi melhorar o quadro dela. Que ela vinha trazendo outras questões. E de lambuja ela ganhou esse prêmio. E que prêmio, né? E que prêmio. Então ela ficou muito feliz. Ela ficou muito agradecida. Ela até deu uma pausa no tratamento. Quando foi semana passada, ela retomou a acupuntura de novo. Hoje ela esteve comigo. Diz que estaria aqui. Ela ficou super feliz. E disse assim que gostaria muito que a gente conseguisse estar levando, não só o meu trabalho, mas toda essa informação, para o Brasil e para o mundo. Eu falei, quem sabe? A internet é o caminho, né? É verdade. É verdade. E isso não só é uma grande verdade a você, né? Que é a nossa convidada de hoje. O programa Olho, Olho, Olho com Cida Campos chegou a 52 mil visualizações. E isso, graças a Deus, graças a você, internauta. Então não saiam daí. Continua assistindo. Manda suas dicas. E eu agradeço de todo o meu coração esse apoio e esse sucesso da tvcasteiro.com. Inês, fala um pouquinho para a gente sobre esse conhecimento da acupuntura. Essa é uma técnica que realmente tem fluído muito, não só na cura, como também em vários outros aspectos, né Inês? E não é só aquela agulha que fura, né? Tem outros métodos, não é? Tem. Então a acupuntura é uma técnica sistêmica que trabalha nervos, órgãos e músculos. Ela veio, ela é chinesa, tem só 3 mil anos, funciona. Ela, você funciona na prevenção, funciona em tratamento para o diabetes, para o câncer, para a osteoporose, para a ansiedade, para a dor. TPM. TPM, muito, sabe? A gente consegue abordar, no mesmo dia que você vai para lá com maior, maior, maior irritabilidade, a gente faz uns pontinhos bacanas lá rapidinho, a pessoa sai da maca super bem. E como você leva, no meu caso, eu trabalho com sementes, né? Você pode trabalhar com esferas de ouro, prata, sementes e também com imã, além da agulha. Quer dizer, quem tem medo da agulha, tem outros métodos que não precisa se assustar. Exatamente. E que faz o mesmo efeito. E com cristais também, né? Maravilha, né? Eu soube, o Inês, que as grávidas também têm feito para acalentar, para ter uma gravidez serena. Isso é uma verdade? É verdade. Não tem contraindicação, exceto alguns pontos que a gente não pode estar intervindo. Por exemplo, eu particularmente, no meu aprendizado, eu não gosto de trabalhar com pessoas que tenham, que tomam anticoagulantes para o coração ou que tenham problema renal crônico. Existe uma pequena contraindicação. Mas tem autores que falam que pode tudo. Mas eu tenho esses cuidados. Eu já prefiro não trabalhar. No caso da gravidez, no caso da criança hiperativa, por exemplo, eu tenho casos de hiperatividade e dificuldade de aprendizagem. Crianças daqui mesmo, de cachoeiro, campos, que estão indo fazer o tratamento comigo, que têm respostas muito rápidas, tanto com a terapia floral e a psicoterapia combinada, quanto com a acupuntura. Eu tenho uma criança que ela é elétrica. Ela deita na maca no que eu começo a trabalhar a terapia reggae, começo a trabalhar os pontinhos de acupuntura, ela dorme, ela relaxa, ela deixa você fazer tudo, assim, sabe? Eu soube, eu não sei muito bem o nome, mas existe um procedimento que você também faz que a pessoa, o paciente, antes de começar, ele vai narrando como ele está, o que ele está sentindo. E depois, ele também vai falando o que ele está sentindo, como ele está. Como é que é isso, Inês? Isso, então, isso é um somagrama, né? É um raio-x somático que a gente faz do cliente, onde o cliente se desenha antes, daí ele coloca a condição que ele chega. A cabeça está cheia, está cansada, o pescoço está tenso, o peito está apertado, então ele denomina. A perna está doendo? A perna está doendo, uns desenhos até sem pé e sem mão, não fazem contato com o pé e com a mão. Por quê? Há um corte energético ali e ele não dá conta. E aí ele fica muito na cabeça, por isso são muito ansiosos, não faz a distribuição da energia, a energia não chega na terra. Que coisa, né? É espetacular, né? É. Nós somos integrados, né? Nós somos... não tem como, né? Uma coisa está ligada à outra e é uma coisa inexplicável. E aí... E que existe. E que existe e que funciona. E que funciona. Comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Tem aqui até uma matéria publicada por um jornal capixaba de 30 técnicas que ajudam médicos e que todas elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Inclusive, muitas delas nós temos no Espaço Equilíbrio em Mimoso do Sul, já para oferecer para vocês, né? Pois é. A Inês, ela, infelizmente, ela não atende ainda aqui em Cachoeiro. Ainda! Mas, a previsão é que o ano que vem, talvez você venha para Cachoeiro, né? Também. É. Também. Estou me abrindo, não para deixar os mimosenses, né? Que já me prestigiam. Mas, assim como eu saí de Vitória e trabalhei em Vitória por 11 anos, eu sinto que hoje eu preciso estar trabalhando em outros mercados. Já existe espaço, existe a necessidade, existe a cobrança. Eu tenho diretora de escola, eu tenho professores. Quando manda o cliente para lá, indica, você tinha que estar aqui. É bom isso, né? É bom. Tem valor enorme, né? Inês, é uma pergunta, inclusive, dos nossos internautas que nós recebemos hoje pela manhã. Então, paciente que tem um problema com drogas, esse paciente precisa de um tratamento específico, né? Em todos os sentidos. Sim. Ajuda? Ajuda. Algum tipo de terapia, seja a acupuntura. A acupuntura ajuda porque ela controla a ansiedade, né? Os medos, né? Que com a abstinência isso tudo acontece. Antes da bebida e da droga, já existe um comportamento ansioso, deprimido. Precípio por detrás disso, né? Mas a terapia floral tem um resultado maravilhoso com as pessoas que são adictas, com as pessoas que usam drogas de modo geral. Tem respostas incríveis. Não é o meu foco, mas claro que se aparecer ou quando venho, não deixo de atender, mas não é o meu foco. Inclusive, por exemplo, a acupuntura, eu trabalho com protocolos estresse, ansiedade, dor e perda de peso. As mulheres e os homens pro verão. Adoro, adoro. É super bacana. A média é perder peso 2,5kg a 3kg só com acupuntura. Aí você faz uma dieta, você faz uma atividade física, você chega a 5, 6kg numa boa. Desde que você venha direitinho a sessão, desde que você realmente se alimente direito, se exercite direito. É, siga a cartilha. Ah, risca. Aí dá resultado. Agora, ah, não vou a sessão, hoje eu pulei, não comi direito, não malhei. Não pode cobrar resultado, sim. Mas só a acupuntura, a minha resposta é 2,5kg a 3kg por mês. E pra ganhar peso, também existe algum procedimento? Sim, eu gosto muito de tratar a ansiedade. Porque normalmente a pessoa é muito magra, ela também tem uma hipoglicemia, ela é muito ansiosa. Aí no que eu vou tratar a causa do problema, aí consigo que a pessoa se equilibre e comece a ganhar um pezinho. Tem muita gente magrinha aí, eu principalmente. Eu gostaria, sabe, Neis, ganhar uns 2, 3kg. Mas tudo bem, eu vou devagar. Neis, me fala sobre yoga. Então, yoga é uma prática milenar, né, indiana, e que eu fiz a formação, tem alguns anos em Vitória, também com o mestre da Índia. E muito interessante que yoga dá pra gente uma condição de relaxamento diário. Você faz de manhã as práticas de yoga e não toma café, não toma nada de cafeína, nem chá verde, nem mate. Ah, é? É, você não tomando isso, você passa o dia e parece que você tá no céu. Agora, quando você toma essas cafeína, toma qualquer coisa que excita, aí já não tem aquele mesmo resultado. Eu percebo na minha prática, sabe, Sila? Nós vamos voltar nesse tema importante. Vamos para o intervalo, voltamos já, já. Inês, vamos continuar nosso bate-papo yoga. Então, como eu tava dizendo, é uma prática milenar, né, que normalmente ajuda todo mundo, gestantes, crianças, adultos, idosos, né, pessoas muito ansiosas, trabalha muito a concentração, a meditação, pessoas que estão pra fazer vestibular, que às vezes precisa, né, de fortalecer e se manter no foco. E não tem explicação, é uma técnica realmente que trabalha mente e corpo, e yoga significa realmente isso, né, corpo e mente. Que coisa, né, é um símbolo, um gesto. União de corpo e mente. Isso é um mudra, né, e yoga é formado de vários gestos, vários mudras. Esse mudra aqui, quando você tá ansiosa ou angustiada, ou muito preocupada, a mente trabalhando muito, quando você faz isso, é, quando você já faz isso, deixa assim, meio redondinho, fica redondinho, isso. Quando você já une corpo e mente, você já consegue estabilizar um pouco da sua mente. Aquela mente estagarela, conversada, já consegue ficar mais linear, né, então fica uma coisa bem, bem harmoniosa, então são, yoga efeito de asanas, são posturas e mudras, que são gestos, e que a tudo que você faz tá ligada a corpo e mente. Vai harmonizar tanto a nível corporal, quanto a nível mental. Espetacular, né. E ao contrário de que muitos pensam, não tem conotação nenhuma religiosa, muito pelo contrário, eu convido a todos a conhecerem yoga. O sul do estado está carente de yoga, o sul do estado não conhece os benefícios da yoga e hoje o que os médicos dos grandes centros mais indicam, além da terapia rei, da auriculaterapia, psicoterapia, é a yoga. Cabe-se em qualquer lugar, até mesmo sozinha, dentro de casa, você pode fazer, né? Pode, todo mundo pode praticar, desde que saiba fazer as posturas corretas e se puder ter um personal melhor ainda. E lá no meu espaço, Equilíbrio, eu também dou o personal de yoga. E às vezes eu até coloco a yoga como proposta do tratamento. Porque às vezes a pessoa nem tem necessidade, nem tem grandes problemas pra tá indo a psicoterapia semanal, mas às vezes precisa de trabalhar a meditação, precisa de trabalhar o corpo. Inês, os pacientes, homens, mulheres, crianças, idosos, todos devem fazer, todos são capazes, todos podem. Mas a pergunta, curiosidade, claro, né? Os homens têm procurado muito, Inês? Então, não há contraindicação, né? As terapias alternativas ou complementares, né? Que a gente conhece como terapias holísticas, não há contraindicação pra ninguém. Pelo contrário, por não ter remédio, o remédio ser a sua alimentação, a sua alimentação ser o seu remédio, e que a cura tá dentro e a cura não tá fora, é super indicado. Porém, eu tenho, né? Nesses anos, muitos anos de Vitória e alguns poucos anos de Mimoso do Sul, eu tenho percebido que a demanda continua sendo maior de mulheres. Os homens vêm muito em busca da aurícula acupuntura. Depois eles se rendem para o reiki. Já a psicoterapia, eles ficam meio olhando de lado, ficam com medo de se abrir, vão, sabe? Vão segurando um pouco a onda, vão ficando constrangidos. Já as mulheres, não. Elas já vão de cara e autoconhecimento mesmo, e quero melhorar e quero crescer. E daí o reiki, a aurícula acupuntura, fica complemento, né? Espetacular. Até porque as mulheres estão tomando conta do mundo, né? Não adianta. É verdade. Mas fica aí o meu convite para os homens se abrirem, porque principalmente os estressados... Por exemplo, a minha demanda masculina em Mimoso são empresários. Os empresários que têm uma luta muito grande, que estão sempre muito cansados, que têm muitas viagens, são os que mais me procuram, em termos de clientela masculina. Que bom, até porque o corre-corre, né? Eles têm pouco tempo, então precisa-se se conectar com alguém, com alguma coisa aqui para alonjar bem as informações, né? É verdade. Mas fala um pouquinho sobre esse tratamento. A reconexão é isso? Isso. A cura é isso? Então, a reconexão ou cura reconectiva, são duas coisas distintas. A reconexão é um momento que você faz para você se reconectar com aquele ser que você já foi lá atrás, que você deixou de ser por uma série de coisas na vida. Por exemplo? É uma exceção só, por exemplo, a sua na essência, se conectar com a sua essência, que você perde ela ao longo dos anos. Pela forma como você é criada. É, envolve tudo isso, envolve tudo isso. Envolve sua autoestima, envolve quem você é, linkar com a sua missão, não ficar sendo produto do meio, que as pessoas hoje estão muito produto do meio. Eu vou fazer porque a internet manda, eu vou fazer porque a TV manda, eu vou fazer porque a revista manda. Esquece da sua essência, então você se reconecta. Essa é a reconexão. E no caso da cura reconectiva, normalmente é estabelecida em três sessões e é um curso novo para mim também, sabe, Cida? Eu comecei a formação no Rio, que não é uma técnica, é uma frequência que as pessoas estão acessando. Esse médico americano, Eric Perk, que está indo em Carte, ele acessou essa frequência há muitos anos atrás, hoje ele já tem livro que é publicado, é um best-seller, que é um deles, é Cure aos Outros e Cure a Si Mesmo. E o interessante é que a gente não é um tratamento também, ninguém fica preso na clínica. Com algumas poucas sessões você consegue ter uma recuperação fantástica, do tipo, no caso dele, né? Já curou pessoas, já conseguiu pessoas que tinham paralisia cerebral, pessoas que estão na UTI, que estão lá desenganadas, que às vezes precisam submeter a cirurgia e não conseguem, aí de repente você vai fazer o trabalho, dois, três dias depois ela já consegue fazer a cirurgia. Espetacular! Eu já tive um caso, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com a cura reconectiva, eu já tive um caso que a pessoa vivia, ah, porque eu quero continuar, eu dava a alta, ela falava que ela queria continuar, eu dava a alta, aí eu pedi licença e fiz, na terceira sessão de cura reconectiva, ela falou assim, vou apagar a sessão, mas vou embora. Aí eu achei tão interessante, mas por que não? Porque eu percebo que eu não sinto mais necessidade de estar sendo terapotizada. Espetacular! Muito legal! Fala uma coisa, massagem relaxante. Então, a massagem, como todo mundo já sabe que é uma coisa mais comum, ela é maravilhosa pra tudo, né? E a massagem relaxante, ela vem também ajudar você a se harmonizar, a relaxar os músculos, porque você de músculos relaxados, você viu o mundo mais colorido, né? É verdade! Certamente, o mundo mais colorido. Tudo mais suave, tudo mais gostoso. Tudo bem, não tem problema, né? Então, a massagem, ela te dá isso. Hoje, nem é o meu forte lá. Eu faço hoje a massagem quando a pessoa vem muito tensa, com a musculatura muito tensa, eu pra colaborar com o processo dela, eu faço. Porque a massagem, como eu estava dizendo, ela é uma transferência energética. É verdade! E a gente que trabalha com isso, não é boa que tenha essa transferência, porque a gente precisa doar a nossa energia e trocar a nossa energia com muita gente. E energia é boa, né? É, exato. Então, eu não posso correr o risco na massagem e ficar dessa forma. Mas, você trouxe de presente para os nossos internautas, sorteio. Nós vamos fazer um sorteio aqui na tvcachoeiro.com. É só você acessar tvcachoeiro.com e você será sorteado. O primeiro, ou melhor, são duas? São duas. Pois bem, eu não vou contar. Deixa ela contar, porque é um sorteio. E ela que está nos dando esse presente. Diz pra gente que o nosso tempo está acabando. Então, é equilíbrio, né? Que é no meu espaço de terapias holísticas em Mimoros do Sul. Está oferecendo para os internautas aqui do programa da SIDA. É, duas cortesias. Vocês vão optar, tá? Ou com a terapia reiki, ou com a aurícula acupuntura. E vocês vão ligar para marcar. E daí, se vocês gostarem, vocês vão continuar o tratamento. Caso contrário, se ficam só na experiência, aproveitem bem aquele dia, aquele momento. Que é um espaço bem gostoso para relaxar. Eu costumo brincar que é um spa urbano, né? Que é tudo gostoso, barulho de passarinho. Tudo muito gostoso e quieto. E aconchegante. E que, com certeza, vocês vão ficar felizes na primeira sessão. A gente já consegue dar um resultado muito significativo. E dá para perceber se vai valer a pena ou não o tratamento. Olho a Olho. Concida Campos. Inês, eu gostaria de saber mais sobre essa cura de reconexão. Por que que esse médico resolveu seguir por esse caminho? Deve ser porque realmente é muito bom, né? Fala um pouquinho, você que é especialista também nesse assunto. Fala um pouquinho sobre isso. Mais um pouquinho sobre isso para mim, então. Especialista na cura reconectiva e reconexão, eu pretendo ficar ainda. Ah, é? Para mim, já é conhecedora. Já estou começando um caminho bem legal, porque eu já acesso a frequência e já consigo fazer muita coisa dentro do consultório. Mas o Eric Porr, doutor Eric Porr, é um médico que está contaminando muitos outros médicos do mundo inteiro. Isso é bacana. Para eles se abrirem para outras possibilidades. Porque é muito comum a gente vender ou a gente acreditar naquilo que a gente vê. É verdade. E eu sempre falo que o que eu faço não é fácil, porque é tudo muito subjetivo. Imagina você vender aquilo que você não vê. Você não pode tocar. Não pode tocar. Eu falo que se eu consigo ver disso hoje, eu vivo de qualquer coisa. Não é mesmo? É verdade. Porque não é fácil. Mas aí ele faz uma coisa ainda mais difícil. Ele era um quiroprata e ele começou a perceber que no consultório dele aconteciam algumas coisas dentro da sala. Os pacientes tinham gestos, tinham manifestações diferentes, tinham curas diferentes que ele não esperava, como eu com essa cura do tumor no útero. E de repente aquilo se manifestava. E ele começou a perceber que eram frequências que estão aí à nossa disposição nesse momento de vida. Se manifestava, mas como? Então, não tem explicação. É surreal até. Porque assim, quando a gente vai para a formação com ele, o curso que ele começa a mexer, manipulando as mãos, mexendo ali em cima dos clientes, das pessoas que submetem, você percebe muitas manifestações no corpo, nos olhos, nos pés, nas mãos. E aquilo ali dá-se uma cura no nível muito profundo. Só que cada um no seu nível. Por exemplo, tem pessoas que nem falam do que elas vêm tratar. Muitas vezes elas ficam curadas daquilo que elas nem falaram. E às vezes elas não falam e ficam curadas de outras coisas. Então, cada um é como se você tem o que você merece. E não é uma técnica. É uma frequência de informação, luz e energia. É uma frequência. É uma frequência. Que todos nós podemos entrar nessa frequência. Agora, para isso, você tem que se abrir. Abrir, estudar, alincar. Não precisa acreditar. Eu conheço várias pessoas que não têm crença, como no Reiki. Eu não tenho fé. Eu não preciso ter fé. Não é religião? É. É uma técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, não precisa ter fé. Qualquer pessoa pode receber Reiki e vai ficar super bem. E no caso... Os aspectos, né? Em todos. Principalmente, quando a gente trata, assim, medo, ansiedade, coisas do passado. Porque muitas pessoas vêm com medo de dirigir. Medo de tirar carteira, porque não vai conseguir. Acho que não vai conseguir. Medo de viajar de avião. Então, é uma técnica muito indicada para tratar medos. E muito interessante, porque o Reiki trabalha presente, passado e futuro. Só que eles afirmam que a reconexão, que é uma sessão só, e a cura reconectiva, que normalmente se dá em três sessões, são frequências mais fortes, que a do Reiki, que a do Jorei, que já é uma coisa dos messianos, que eles citam muito o Jorei. E eu tenho que acreditar, porque na realidade a gente está se abrindo para outras possibilidades. Não adianta eu achar que isso aqui é o melhor, né? Então, eu vi muitas pessoas já sendo curadas, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de paralisia cerebral, pessoas que iam submeter à cirurgia e não vão submeter mais por conta desse processo. Pessoas que dão um salto na vida, assim, porque dão conta de melhorar em uma série de coisas, com três sessões. Então, agora, meu próximo passo é fazer o mestrado de cura reconectiva em São Paulo, ano que vem, com o Dr. Eric, esse ano eu fiz o Rio no Rio. E aí, se Deus quiser, já estou acessando a frequência, já consigo trabalhar com a frequência, mas eu quero ainda ampliar meus conhecimentos e ficar ainda melhor nessa prática. Quem sabe ser uma representante dele no Brasil, né? Como já tem alguns aqui fazendo. Mas se acaso, hoje, se eu quiser fazer com você, eu posso e você capta isso. A cura reconectiva. A reconexão, que é uma sessão só, que faz você voltar lá como se fosse uma regressão no útero, eu ainda preciso passar pelo mestrado. Falando sobre isso, que é uma curiosidade, claro, que eu não vou deixar escapar, né? Vou perguntar. Você acha que pode acontecer, nesse meio tempo aí, como você acabou de dizer, a comparação de uma voltar ao passado, voltar ao útero da mãe, você acha que pode acontecer a pessoa ficar naquele tempo? Pode correr esse risco? Olha, tem pessoas que dizem que sim. Eu, é... Tem pessoas que até surtam, se não souberam ser trabalhadas nessa situação. Não é grave. É. Pra quem não sabe... Tem que saber fazer a indução. Existe a regressão até a vida do útero? Existe. Sei fazer? Sei. Não gosto. Só quando um caso muito, muito, muito especial. Não gosto, não porque eu acho que é perigoso. Não, porque normalmente todo mundo vai numa boa e volta numa boa. Porque eu hoje reconheço que tem outras técnicas que fazem com que você consiga aquilo tudo sem precisar. Fica indo, vindo. Tem pessoas que demoram, tem pessoas que não entram. Tem pessoas que depois ficam chateadas porque se julgam incapazes. Ah, não consegui. Então, não gosto. Mas conheço pessoas que fazem, que gostam, que funcionam, entendeu? Nesse caso, Inês, de regressão, você acha que a pessoa pode descobrir o que ela foi no passado? Aí já não é mais de regressão nessa vida. A vida é induterina, é o que eu sei fazer. A regressão de vidas passadas, eu não me habilito. Mas você acredita que tem essa condição? A pessoa, quando começa a fazer uma regressão com uma pessoa preparada, especificamente praquilo, você acha que a pessoa pode saber o que ela foi? Ah, eu acho que eu fui uma princesa, ou eu acho que eu fui uma escrava. Você acha que a pessoa pode, nessa regressão, pode ajudar? Quem vai acreditar nisso são só os cardecistas, né? Eu acho isso um assunto bem, assim... Apurado pra... É, bem até, vamos falar, limitado. Porém, eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte, que é do alto cargo da Justiça Mineira, que ele já fez regressão de vidas passadas em mais de mil pessoas. Ah, mesmo? É. E o que ele diz? Eu já me submeti. E você, o que achou? É, bastante amedrontador. É? É. Pra alguns, não. Pra mim, foi uma experiência de viver muitos medos, entendeu? Mas eu acho que valeu a pena sair dali já bem trabalhada, diferente. Agora, é uma coisa, assim, que não dá nem pra gente contar, né? Mas, assim, ele garante que muitas pessoas forem muitas vezes... Inclusive, ele até afirma que ele sabe quem ele foi, quem ele é. Ele é uma pessoa respeitadíssima no mundo da Justiça, lá. É impossível ele querer pregar algo que não funcione, que não seja, né? Eu tenho uma admiração profunda por ele e acho que ele tem que estar no caminho certo e dentro das possibilidades dele. E é uma experiência que pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Que começam a entender o porquê que estão passando aqui, pra quê que estão aqui, estão aqui, né? Não é uma curiosidade, é uma necessidade, né, Inês? Isso. Em alguns casos. Agora, como isso é algo que já coloca uma outra condição, né? Você já tem que ter outras crenças, ou não tem que ter outras crenças, mas às vezes quer descobrir. A gente acaba não colocando muito isso dentro do consultório, né? Nas práticas holísticas. Mas existem vários espaços holísticos que as pessoas às vezes submetem a fazer. E se acaso, Inês, cheguei no seu consultório agora, estou no seu consultório nesse momento. Inês, eu quero tentar ser mais tranquila. Estou me desabafando, estou me preparando pra começar uma sessão com você. Eu quero uma vida melhor, mais tranquila, mais serena, mas eu sou muito agitada. Nesse momento, o que você falaria pra mim? Nesse momento, a respeito dessa agitação. A primeira coisa que eu faria pra você é fazer você reaprender a respirar. Que o nosso equilíbrio está na respiração. Quando você saísse dessa experiência maravilhosa e gratuita, que é a respiração, né? Que Deus nos deu, que é uma coisa maravilhosa. Certamente você vai estar menos agitada e ansiosa. Depois, umas outras práticas, umas outras sexas que eu poderia estar empregando ali. E conhecer o comportamento dela no dia a dia, pra ver se o que a gente pode fazer pra ir alterando, né? Pra devagar, a gente conseguir... Por exemplo, a Vitória atendia muitos médicos muito ansiosos. E eu percebi que com a maioria eu tomava 9, 10 cafés por dia. À medida que eu substituía o café pro chá de camomila, erva doce, cindreira. Trabalhava um pouco a meditação, todo mundo também. Então, cada caso é um caso, mas normalmente a resposta é em cima do que está dentro, não do que está fora. Inês, eu lhe agradeço a presença no programa Olho, Olho com Cida Campos. Foi maravilhoso o nosso bate-papo, sucesso e espero que você continue ajudando muitas e muitas pessoas. Muito obrigada. O Olho a Olho com Cida Campos fica por aqui. Até o próximo. Olho a Olho com Cida Campos